Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal. Me chamo Madison e sou esposo da Jessica. E hoje eu vou contar a minha versão e a experiência sobre o relato de parto da minha esposa. Então, vem comigo. Hoje foi o vídeo, foi? Então, vamos lá. Vou resumir um pouco aqui o começo da história. Sobre a minha experiência com o marido e sobre o período da gravidez da Jessica até o parto e a experiência de ser pai. Já estamos casados há, vai fazer esse ano, oito anos que estamos casados e ano passado nós fomos abençoados com a chegada da Aimee. E não foi uma gravidez planejada, a gente não se programou pra isso. Mas também não foi algo indesejado. Até mesmo porque eu sempre quis ser pai. Eu sempre tive esse desejo de ser pai. A Jessica, no entanto, ela não queria ser mãe. Logo, quando nós casamos, ela falou, ela foi bem clara quando ela disse, não, não quero ser, eu não quero ser mãe. E se for ter filho, não vai ser agora, sei lá, pros 30 e poucos anos. Que pra mim já não seria tão lucro. A gente tem uma diferença de idade de 5, 6 anos, de exatamente 6 anos. E pra mim, eu não queria ter um filho tão, como se fosse tão velho assim, pra quando ele fosse maior, não me chamar de avô, né? Pra ser assim, um pai tão velho. Então, eu sempre quis ter antes. Ela queria, não, quando eu tiver uns 35 anos, eu vou ter filho e tal. E aí, pra mim, não era tão bom assim. Se ela tivesse 35 anos, eu ia estar com 41 anos. Aí, eu ia ter um filho já com uma idade um pouco avançada. Pra gente, seria ruim. Mas ela veio, ela veio pra... Ela foi muito bem-vinda. Óbvio. E não foi algo indesejado. Desde quando a gente soube de gravidez, a gente, claro, ficou assustado. Mas nós abraçamos e desde quando a mãe tava na barriga da mãe, eu sempre disse pra ela que ela é muito bem-vinda. Eu sempre falo isso. Que ela sempre foi desejada e nós sempre queríamos ter um bebê. Eu sei que futuramente ela talvez veja esse vídeo. Talvez um pouco com vergonha ali. A gente não sabe como é filho. Mas eu espero que ela tenha orgulho de ter o pai que eu pretendo ser a cada dia pra ela. Mas desde a gravidez, no início, parecia que tava tudo normal. Mas a minha preocupação sempre foi dela estar bem, de não fazer esforço. Apesar dela sempre estar querendo varrer uma casa, querendo fazer algo, querendo sair, querendo se abaixar, querendo fazer faxina. Essas coisas que, já que ela não poderia trabalhar mais fora, quando ela tava dentro de casa, ela sempre fazia muitas coisas. E queria comer também de tudo. Mulher grávida, eu acho que fica assim. Até começar as complicações, isso começou também a me preocupar bastante. As preocupações dela começar a sentir dor, dela começar a passar mal. Então, fomos ao médico e fizemos a ultrassom. E a imagem já era bem grande, tanto que o médico falou, ah, vai ser um menino. E a gente acreditou, né, que seria um menino. Então, durante um bom tempo, achávamos que era um menino. Pra ele falar, ah, pelo tamanho tudo. Mas, na verdade, era por causa da diabetes que ela contraiu. E ela já disse isso aqui no canal. Não vou deter muito nesse assunto. E a partir daí, quando fizemos o exame, deu glicose alta, deu a diabetes gestacional, deu pressão alta. E as preocupações foram ainda maiores. Comigo foi, tipo, sempre medo de perder a bebê e de complicar sempre a Jéssica também. A gente não saberia quais complicações poderia agravar mais. Então, ficava bastante preocupado. E até mesmo quando ia trabalhar, fazer alguma coisa, o meu pensamento sempre era em casa, preocupado com o bebê e com a Jéssica. Ah, e outro detalhe também, que eu sempre quis ter uma menina. Não era um menino. Acho que todo homem fala, não quero ter um menino porque eu vou poder conversar, porque eu vou ter alguém comum, isso, aquilo, outro. Não, o meu desejo era ter uma menina. E quando eu soube que era um menino no início, que o médico falou que talvez poderia ser um menino, eu fiquei um tanto que decepcionado, mas mesmo assim aceitei, né? Claro, a gente decepciona, mas tipo, é um filho, então não vou ficar triste. Fiquei feliz do mesmo jeito. Veio na hora aquilo, mas tinha passado. Só quando eu realmente vi, só o cachorro parar de latir, que nem doido. Só quando fizemos realmente a ultrassom para saber o sexo do bebê, que é quando eu soube que era menina. Nossa, fiquei muito feliz e tipo, era aquilo que eu desejava. Então, estava tudo certo. Mas essa parte da gravidez, até a diabetes gestacional, essa preocupação, tudo, quando foi no primeiro sangramento, que foi o desespero. Na verdade, eu tinha visto isso quando chegamos em casa, estávamos fora, chegamos em casa e eu vi que tinha rastro de sangue no chão. Mas eu vi que seguiu até o banheiro e a Jéssica estava no banheiro. Eu falei, Jéssica, e esse sangue? Quando eu fui ver, ela estava sangrando. Então, na hora, eu não fiquei tão desesperado assim. E ela, claro, se desesperou. Eu estava meio que sem saber o que fazer. A primeira coisa que a gente fez foi entrar no carro e ir para o hospital. Na verdade, a ficha foi cair ao caminho do hospital. Quando eu estava tentando correr, tinha um caminhão muito lento na minha frente que eu comecei a me desesperar, que eu queria passar. E foi aí que a ficha caiu e foi realmente um desespero para mim. O meu maior medo não era só de perder a bebê, mas sim de perder a minha esposa também. Isso eu acho que seria bastante difícil para mim. E fomos para o hospital. Nesse dia nós fomos duas vezes para o hospital, porque foi contido, passou, voltamos e começou a sangrar de novo. Tivemos que ir novamente para o hospital. E esse caso se repetiu mais uma vez. Mas até aí, a gente conseguiu superar e passar por tudo isso até chegar no dia do parto. Achávamos que, claro, nós nos cuidamos, mudamos a alimentação. Porque quando a Jessica muda, eu mudo também. Se ela faz a dieta, eu também faço. Então, mudamos a alimentação. E foi bem tranquilo, depois que começamos a controlar, depois que começamos a fazer o controle tanto de sal, de açúcar, dos alimentos que comemos. E sabíamos que a gravidez era de risco. Então, a gente sabia que teria um cuidado a mais. Mas até aí foi tranquilo, até chegar lá no dia do parto. Que também foi... Achávamos que ia ser tranquilo, por ela já ter estourado a bolsa, por ela estar tranquila. Ela até mostrou aqui nos vídeos que vocês até podem assistir. Quem não assistiu, assista. Se você chegou até aqui, assista o vídeo que ela conta o relato dela também. E já que você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixa aí seu like mais uma vez. É bom fazer esse apelo sempre. Então, quando chegamos no... Fomos ao hospital, aí eu já estava um pouco mais nervoso, mais ansioso para ver a filha. Quando chegamos no hospital, achávamos que logo ela iria ser atendida e já teria a nossa bebê. Aqui no nosso estado, o SUS, ele não é tão bom assim. Não sei em outros estados. Já ouvi relatos que o SUS funciona maravilhosamente bem. Mas aqui não. Pelo menos aqui na minha cidade, que nós fomos para Belém, nós moramos na Nindeua. Uma cidade que eu posso chamar uma cidade dormitório, uma cidade satélite. Não sei como é que você chama aí. E nós fomos até Belém para ter a nossa filha. O hospital, ele tem referências, mas porém não foi o que esperávamos. Nós fomos sim recebidos, fomos atendidos. Porém, como fomos tratados foi bem diferente. A Jéssica, ela ficou em torno de 37 a 38 horas em parto. E essas 37, 38 horas não foram horas tranquilas. Foram horas de muita dor e sofrimento para ela. E consequentemente também para mim. Na minha visão, eu não sabia o que fazer. Eu não estava sentindo aquela dor. O que eu mais pedia era para que eu pudesse sentir essa dor e que ela ficasse aliviada. Se eu pudesse trocar de lugar naquele momento, eu trocaria. Mas eu não tinha como fazer isso. Eu só poderia mesmo era esperar e ir vendo o que poderia acontecer. E eu fiquei lá do lado. Do jeito que eu cheguei, eu fiquei. Eu fiquei mais de 40 horas sem tomar banho, sem trocar de roupa. Porque eu estava lá do lado o tempo todo. Não tinha condições de ficar longe. Ela sentia muita contração. As dores começavam a ficar cada vez mais intensas. Agora imagina as contrações que vêm de 3 em 3 minutos. Depois se tornam de 2 em 2 minutos. Depois de 1 em 1 minuto. E agora imagina de 1 em 1 minuto a noite toda. E contrações fortes e falta de ar. E ela não se aguentava. Ela segurava a minha mão. Chega, apertava, doía. Não sei de onde é que ela tirava tanta força. Que chegou a doer muito a minha mão. De tanto ela apertar, de tanta dor. E ela ficou várias horas assim. Cada vez que ela tomava o remédio para dilatação. Piorava as dores. As contrações ficavam cada vez mais fortes. E ela não aguentava. Chegou um momento que ela desmaiou de dor. Que ela caiu no chão. E ficou desacordada. E o engraçado é que a enfermeira chegou e falou. Ei, levanta daí. Sendo que ela estava desmaiada. E eles foram tomar providências. Quando eu realmente perdi a cabeça no hospital. Eu não sou de me estressar tanto. De gritar. De brigar. Para quem me conhece sabe que eu sou bem tranquilo. Mas eu cheguei a perder a cabeça lá. E eu falei que eu não estava dando auxílio. E eu gritei. E chamei por socorro. E eu já não sabia o que fazer. Porque eu estava bem desesperado. Eu ameacei. Eu tinha levado a câmera. Porque a gente queria gravar o parto e tudo. Então eu peguei a câmera e comecei a gravar. E relatar como estava sendo tratado lá no hospital. Não é porque eles poderiam controlar a dor. A gente sabia que a dor era um pouco difícil de controlar. Foi porque eles não estavam fazendo o caso. Podendo levar para fazer alguma cesárea, por exemplo. Que já que não estava dilatando. Já tinha passado. Já estava chegando o período. Que a bolsa. Ela chegou o período que ela fica. Que se chama a bolsa rota. Então ela não pode passar de tantas horas. E a gente tinha falado que. Se fosse esperar. Dar o efeito do remédio. Iria passado o horário. Da bolsa rota. E a bebê teria que nascer. E eles não queriam fazer. O procedimento da cesárea. Mas. A gente conseguiu. Depois que eu amecei gravar. Que eu fiz uns vídeos lá. Mostrando como era a situação no hospital. Tudo. O médico nos atendeu. E a médica nos atendeu. E marcou o procedimento de cesárea. Só que só poderia ser feito às sete da manhã. E o horário que a médica nos atendeu. Era onze ou meia noite. Aí eu disse que. Falei. Ela não vai aguentar até lá. A dor está muito intensa. Está muito forte. Ela já desmaiou. Depois falaram lá. Que não poderiam fazer nada. Que teria que esperar até sete da manhã. Então foi um momento que as dores ficaram bem piores. Quando voltamos para a enfermaria. E não tinha dilatado nada. Na verdade ela chegou com. Com dois ou três centímetros. Só tinha ido para quatro centímetros. Você tinha dilatado um ou dois centímetros apenas. E a gente tentou segurar até próximo. A gente ficou a madrugada toda ela em pé. Já andando e deitando. E o banheiro era sofrimento. E eu cheguei perto dela. Abracei ela. E ela com muita dor. Ela não se aguentando mais. E no meu coração eu tinha pedido. Tinha pedido a Deus. Tinha orado a Ele. Eu falei que eu precisava de um milagre. Eu falei que. Eu pedisse. Quase eu nunca peço um milagre. Eu falei. Deus eu nunca pedi um milagre para ti. Eu nunca pedi para ver um milagre. Mas agora eu peço. Quero que o Senhor faça esse milagre. Foi numa hora que ela gritou muito. Ela gritou demais. E a dor veio. E eu chamei de novo. E furacudiu. Eu fui numa outra ala da enfermaria. Porque na ala que nós estávamos. Os enfermeiros não faziam questão. Ignoravam. Estavam ignorando totalmente. Fui numa outra ala. Os enfermeiros dessa outra ala. Vieram. Atenderam. E levaram para o médico. Para ver o que realmente estava acontecendo. E naquele momento. Dilatou o que não dilatou. Nos dias todos. E foi para oito centímetros. Mais de oito centímetros que era necessário. Para que a bebê pudesse nascer. Aí. Já estávamos próximos de fazer a cesárea. Acho que era cinco. Cinco e meia da manhã. E a cesárea estava marcada para as sete. Sete e meia. Foi quando aconteceu. E nasceu o nosso pequeno milagre. Nosso pequeno não. Nosso milagre. Eu acho que não tem milagre tão grande. Tão pequeno. Milagre é milagre. Então. A nossa filha nasceu. E foi ótimo. Tem. A cidade foi contada. Já foi registrada. E para mim foi um alívio tão grande. Foi quando. Eu. Enfim. Pude ir para o banheiro. Tomar banho. Trocar de roupa. Pude descansar. Eu pude dormir. E claro. A Jéssica também. Mas para mim. O medo tão grande. Tanto de perder a bebê. Quanto de perder a minha esposa. Foi. Foi algo assim que. Eu não. Gostaria de passar de novo. E se a gente tiver um filho. Com certeza. Nós vamos nos preparar para isso. Pagaremos sim o plano de saúde. Faremos algo. Que. Talvez. Seja melhor. Também eu não vou dizer que. O plano de saúde. Seria a melhor opção. Mas. Pelo menos aqui. Eu acho que seria uma saída. Mais adequada. Ou. Uma alternativa diferente. Pelo que a gente já passou. E a experiência de ser pai. Também é ótima. Talvez eu faça um outro vídeo. Falando. Como eu cuido da EME. Que eu também troco a EME. Eu cuido dela. Eu faço ela dormir. Ela dorme comigo. E. Eu dou de mamar para ela. Na colherzinha. A gente não. A gente optou por não dar mamadeira. E ela também. Nem pegou mamadeira. A gente tentou dar mamadeira. Ela rejeita. Ela. Toma leite na colherzinha. Eu acho que vou deixar isso para uma próxima oportunidade. Para mostrar isso para vocês. Como é que eu cuido. E faço as coisas para ela. E como. E nos dias que eu estou em casa. Como eu cuido da casa. Tá bom. Acho que. Então é isso. Então se você. Chegou até aqui comigo. Conseguiu aguentar esses minutos aí. Então deixa seu like. Se inscreve no canal. Siga a Jessica também nas redes sociais. Dê aquela força no Instagram. Tudo bem? Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.